Não sou uma que amei do Linha Viremos aqui no Rio de Janeiro Ao fundo aqui no lugar A conta que tem a minha cadeira É que montou a história brasileira Contar a tua história Não quero a palavra vitória Não quero a palavra vitória Não quero a palavra vitória